Ah, agora fomos avistados. Agora? Ah, eu sei fazer isso. Ah, depois daqui. Antes eu tenho uma conta também, mano. Depois daqui. Bora. Tá que nível? Eu tô ferro 8. Já pegou rank na outra? Ah, mano. Resetou de novo? Ok, qual o nível dela? Ué, meu mal sumiu. Nível do que, Zé? Eu não tô entendendo também. Mas na outra conta, você tá aqui... Ai, eu perdi aquela conta, mano. Tá falando comigo, né? Apenas muito foi pra vala, né? Foi, mano. Apenas muito. Tem a com a outra. Apenas menos. Aquela do tio Felipe, do Rimuru, não cola, não? Pra entrar? Você tem acesso a elas? Não. Fica ligando. Abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui. Abriu aqui. Lá vai, Falcão. Lá vai. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois ali. Dois aqui. Ok, velho. Muitos danos na neon. Muitos danos na neon. Muitos danos na neon. Muitos danos na neon. E o... Muitos danos na neon. Oh, é. Spike no chão. E aí, Riot? Meu amor, não vai. Oi, não tá ganhando. Não, não. Ct, ct, ct. Ct, ct. Traz do bomba. Traz do bomba. Come ela, come ela. Boa, garotão. Joga muito. Um a menos ainda. É tudo mal. O Nery voltou e o cara ia plantar a bomba lá ainda. Mas no... Tá vendo? Eu voltei pra gravar a bomba. Se lascando. Preciso de equipamento. Eu dei do quequinho. É, do quequinho eu dei um tiro na costa de 30 matei. É. É, eu saí pedindo pra ele rar deza. O Breach tá pedindo uma surra. É mesmo a conta de tio Phillips ser o alto. Você não tem não, né? Do Lucas. Mano, na verdade, tem dia que não é noite. Aquele cara lá. Lucas não é o dono, é do outro cara lá. Bora entrar, bora entrar. Traz o V, traz o V. Traz o V, deixa o V, deixa o V. Traz o bomba. Nossa, eu ia jogar a granada pra isso que eu tava aqui hoje, mano. Eu não estava com a Spike. Lá vai, Falcão. Mano, olha o meu mouse, mano. Quebrou. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Inimigo no arco. Abra aqui, eu recusque. Magistral. Nossa, galera doí. É, só fazer um pouco de caldo, né? ABC. A B F, o B F. A B F. Quando a criança tem que ler e escrever. Vamos ver se alguém avança? Vamos ficar quietinho aqui? Tá, bora. Vamos avançar, vamos no B. Vamos no B ou no A? Não sei. Eu queimara. Infelizmente. Vamos esperar aí. O Nery caiu, agora que a gente espera mesmo. Nossa, o Nery caiu mesmo. Ele jogou a coisinha pra cá. Feliz vento, né, seu vagabundo? Tão avançando aqui. Me protegem. Peguei um, peguei um, peguei um. Ah, vai apertando A, vai apertando A. Pode estar no banheiro, velho. Tem um tempo pra pensar. Boa! Tenho que criar coragem pra minha escada. Vou passar eles no aqui. Passar eles no aqui. Vou andar aí na frente. Estacionado, estacionado. Estimulante ativo. Fiz a boa pra nós, hein. Eu tô dando cover pro Nery lá. Tem no village? Tamo, tamo. Vai plantada. Tem smoke, não? Tô certo, tô certo. Vai acabar lendo. Que saco, mano. Banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro, 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 banheiro. Boa, boa, boa. Aladin, Aladin. Aladin, Aladin. Valeu. Menos 80. Nossa, tô fechado pra você, velho. Ai, men. Ai, men. Ai, men. Ai, men. Ai, men. Que forte, que forte. Ninguém falou que era pra cá. Eles lutam queiram pegar bronze? Mas não é nossa conta. Droga. Entendi errado. Meio a casa pra... A Viper não afeta só o físico. Mas o psicológico também. Preciso disso. Agradecido? Bora. Armado contra armado. Vamos ver. Arma aqui. Olha lá. Vamos pegar nessa aqui o Joy mesmo. Ah, já que você vai cravar long B. Deixa o chamber cravar long B. Vamos cravar, cravar dois aqui no... Cuidado o avanço ali que ele solta coisinha. Eu vou... Vou largar um fiozinho aqui, mano. Não, fica... Ele pega, joga e pega o bichinho. Já vai, Falcão. Só ficar no... Largue o fiozinho ali, pai. Tô pronto pra esbocar, velho. Tem granada aí da entrada. Ah, mano. Ele tá em cima da caixa verde ali. Lá vai, Falcão. Lá vai, Falcão. Lá vai, Mike. Ah, atrás do bombe, velho. Spike no chão. Não abre esse caralho. Tá atrás do bombe. Killjoy atrás do bombe. Ah, ele morreu. Pega a Spike aí, planta o Nery. Pega ele. Cadê Spike? Ruka, Ruka, Ruka. Cuidado, Ruka, Ruka. Ruka, Ruka, Ruka. Ruka, 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 Ruka. Deixa ele cair, depois eu peguei ele. É, deixa ele cair, deixa ele cair. Só se esconde, esconde. É, ele saiu da posição. Ah, tá. Saiu do outro. Nossa, tá um tiro aí. Uma fisicada vai tentar, vai. Ele tá... Tá muito miado, né? Não sei se esse cara não foi varado. Não existe física, então. Ah, o cara tá morto, velho. Vai, Falcão, velho. Não sei gay. Não sei gay. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora. Foi embora. Quatro, menino. É cada calo, viu? Foi embora, foi mesmo. É, aqui... Você sabe que são desajustados, velho. Tente pra mim, o que descobriu. Quem tem apeludo do caos aí? Eu não. Tente pra nós. Minha... Minha araxia. Opa, então vem cá, então vem cá. Preciso de equipamento. Não, não, não. Por que não? Obrigado. Valeu, amigo. Qual como, meus amigos? Eu fiquei muito duro. Como é? Fica banheiro, amigo. Ah, não, não. Não fica banheiro, não. Porque... Porque... Eu vou pegar uma kill ali e voltar. É... O banheiro fica a Viper na Charomba, então ela nem aparece. Eu nem sei o que é a Charomba, não. Ah, parei de dar a Viper aí. Tá no mesmo lugar. Não, porra. Charomba é aqui, porra. Charomba é aqui, porra. Charomba é aqui, porra. Ela fica na Charomba. Uh... Ela caiu da Charomba lá, então. Spike. Inimigo do ar. Vou fazer... Caramba, não acerta isso aqui. Olha a cura. Não leva pra aqui, eu não posso atirar. Abre, meu céu! Nossa, agraçada! Errei a última puta merda. Ai, ai! Ah, mano. Costa, vem. Spike no chão, lado atacante. Costa, vem. Ele vai marcar Spike. É, ele vai marcar Spike. Ele tá de Spectre, velho. Último jogador. Ah, mano. 120 nessa praga. Vai esperar. Guarda isso aí, velho. Guarda isso aí. Mano. Restam 30 segundos. Confio com isso. Não dá mais isso. Será? Eu matei a nenhum. Eu matei o... Cabelo... Eu só morro com isso que eu na mão. Restam 10 segundos. Esse cara, mano. Ó, minha... Me atreve, ó. Só morro com isso que eu na mão. Tem da manga. Ai, mano. Querem dançar? Deixa que eu canto. Sem dinheiro, família. Eu vou fazer 1.600, velho. Olha os dois. Vou ver se abre alguém logo ali. Não abre, não. Os cara é tudo medroso. Vocês spawnam tudo. O problema é que eu fico com medo de avançar e o cara abrir bem na hora que eu tô indo, mano. É? Não, isso aí. Eu vou dar uma ajuda. Vou dar uma ajuda pra ser baita aí, mano. Vou ficar aqui, ó. Ficou miradão. Daí na hora que eu ando, mano, parece alguém aí triste. Desenvolta, né? Pai. Pegou portal. Pegou portal. Pegou portal. Pegou portal. Pegou portal agora. A Viper vai tá aqui, certeza. Beleza, vou esmocar o céu e vou esmocar aqui. Fumaça ativa. Pode ir lá, Sky. Obrigado, vida. Fica aqui, fica aqui. Tem passo já, tem passo já, tem passo já. Ai, tá aqui. Tem caixa verde, tá tirando caixa verde. 80 nela. Boa! Nossa, jogou muito, meu. Amassou, amassou. É melhor fugirem. Nossa, eu tô fora da ult. Relate, eu tenho pixels. Mentira, eu não tenho não, mas eu tô... Tenho pixels. Aí o cara vai lá e chuta a sua grana pra luz. Vai pro chão! King Spike pro pai aí. Inimigo do ar. King Spike aí, mano. Tá close aí. Ai. Tá desarmando. Wink tá caindo. Jogador vivo. Brêmio morreu. Acabou, né? 1-0-3 na Killjoy ainda, hein? 1-0-3, não. Mais uma luta. Começamos do zero. Cadê quem tá de Gaia aí? Deixando passado pra trás. A... A Sky. Quem tá? Só pra ir pra... Quem tá com a Gaia, vem? Uma ajudinha caia bem. Você quer a minha? É, pra ele. É. É, pra ele. Que isso, velho? O que é esse? Vai abrir, vai abrir, velho. Vai abrir, vai abrir. Ai, fiz barulho nessa merda. Ele estunou. Bangou. Vai pra subir. Tem bang lá, velho? Vem aqui. Solta um bang lá, só pra enfrentar. Vai, Falcão. Nada, mano. Vai abrir. Como é que foi? Vamos ver que ele quer e vai. A minha eu peguei. Acabou veneno. Peguei. Inimigo no ar. Curando a peça. Jota. Idiota. Idiota. Lançando fumaça. Lançando fumaça. Ai, cara. Ah, mano. 120 Viper. 120 Viper. Vai por 120. 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 Boa. Porra da caçada. Ali. Vai plantada. Granada. Da base de 70. Base. Uh. Lançando fumaça. Vai comer ela. Vai. Vai. Ah, vai. Eu quebrei tudo que era dela aqui, velho. Tá no laboratório, ô Nery. Tá no laboratório aqui. Explodiu. Eles tão achando o quê? Ninguém aqui é amador. Ninguém aqui é amador. Ah, mano. Tadinho, mano. Quem aqui é amador? Quem aqui é amador? Como é, amigo? Tá achando que eu não mambo? Mano, eu entrei e mirei na Viper. Aí deu tempo da Neon apertar ult e matar eu na costa, desgraçado. Nossa, velho. Nossa, velho. Puxura. Raiva, mano. Solta uma pop bell. Bem na boca. Bem aqui. Hum. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. DT complex. Não veio arregaçoso. Tô no som, mano. Vai ter... Se ela for burra, ela faz no mesmo lugar o setup. Não. Vou esmocar. Vou esmocar pra nós. Um, dois, três, dois, um. Esmotei. Ah, mano. Neon de novo. Acabou. Nossa. Tadinho de dor. Nossa. Morri. Esta por boa. Vai te causar no marinho. Spike no chão. Vai. Caraca, tira. Opswing. Opswing. Oh, os caras são ruim, então. Que isso? Caralho. Já tinha outro lá na frente, né? É que o Joy não tava aí, né? O Joy tava lá. Oita, que isso? Eita. Restam 30 segundos. Que isso, novinha. Que isso? É novinha, nada. É uma tia mal linda. Moro na minha cidade. Ai. Meu Deus. Ai. Que lampeita, mano. Que mentira. Que mentira. Começou. Não, não. Toma. A gente sabe o que faz. E é merda. E é merda. E é merda. Tá. Que isso, velho. Já manda no meu waterzinho. Você deve estar de greve, mas nós não. Caralho. Ai, que delícia. Posso fazer. Já tem pulo jogado de... Que isso, cara. Que isso, família. Nada que B. Ninguém atrapa na boca. Dá pra ver um barulho de peixe vindo aqui. Boa. Lá vai faltão. Ai. Tá nem tempo de elogiar. Antes de entrar, pede smoke. Acabou o veneno da Viper, a gente avança. Nossa, essa você avançou. Banheiro. Tem mais uma. Ah, mas já quebrou meu... Quebraram meu Clio. Tá banheiro. Cuidado. Vamos dar uma volta aí. Nas costas de vocês. Tem um aqui comigo. Que o já chegou. Ela desceu. Eu não queria, Phil. Desceu. Cadê? Ela tava no banheiro, velho. Mano, na hora que eu... Isso é uma... Eu sou disso. Mano, eu nunca mais vou conseguir aquela... Toma. Tô com ela. Prelúdio do caos. Na minha mão. Cadê? Mano, que que é isso perto disso aqui, né rapaziada? Olha isso aqui. Ué. Eu dropei... Eu dropei uma... Uma bagulha aí, ó. Eu tô com a Fenta aqui. Não, olha isso. Faca a puta aqui, ó. Não, eu tô com a Fenta 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 aqui, ó. Olha essa Fenta aí. É mal porra. Esse aqui que roubou. Isso aqui, ó. É mal porra. O que a Fenta ali é bem? O que a Fenta do cara é isso, vem? Que porra de Fenta é? Você ainda me afenta. Eu vou matar o brin aqui agora. Vamo, vamo, vamo arregaço. Bora. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda aqui. Preciso de ajuda, ó. Calma aí. O idiota tá aí do lado, hein. Carai, tomei água. e tá chegando agora tô tô meado aqui tá chegando aqui tá no portal o cara não sai do portal tem mais um aqui spike no chão B eu sei que ele morreu no portal por que que eu toquei oi dois bombes dois bombes parado umas torreta tem dois bombes um atrás da casa dele os cara mirando ali como em mirando ali meu deus do céu guarde isso aí guarde isso aí guarde isso aí baixaram meu fio e restam 30 segundos mas vai se ferrar morreu tava tão bem e velho e a cantra de vitória é isso Mary caiu mesmo eu consigo mais fazer balinho também não vocês tão ligado aqui o pin da da que o joy é mais de 100 hora de mobilizar a matilha como ela consegue jogar é mesmo é não é do estimulante aqui vai percolôs colôs 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 toma que aquilo não sai a poxa e aí vai estar aqui o joelho aqui esperando o swing tem bang só tem no que ct me falta uma rodada deste tempo não vou para nada tem que usar não a dor nela ai que maluco chato oi faltava três para você eu para aqui pelo meu deus vou matar 2 eu vou matar 2 ta bom ai perdão ai que bosta vai pegar o do banheiro para você vem ó vamos se pegar ali no banheiro o que aconteceu uva mano largue a ah Mano, eu nem vou te responder. Mano, eu vou com um... Ah, o Nery voltou. Pode pôr uma fechada, Bel. Espera aí, Miguel. Tem dois. E pode ser três, velho. Ela tá fechada. Tá close, tá close. Neon dentro do bomba. Eu sabia. Oi, tem três nele. Vamos ver aqui, mano. Esse é o meu boi! Tô puta! Fica de medo, fica de medo. Adeus. Ah, esqueci dela. Dois aí e aqui dois solo aqui. Matei a Neon. Vai até solo aqui. Psss. Não, a gente pega portal. Faz barulho e pega portal. Faz barulho e pega portal. Vamos pegar minha ult. Eu tô dois pontos da ult. Peguei. Tô sem smoke, velho. Vambora. Ah, ele vai sair na porta. Gastam 30 segundos. Não. É, mas ela tá... Não, não. Não, viado. Não, viado. Gastam um inimigo. Aham. Vai no click agora. Abra o céu! Guardou. Vai direto, acho. Não. Ai, não, velho. Que merda, cara. Não ganha uma bosta. Ah, é melhor fugir. Troca de lado. Perdi pra um ping 120. Foi amassado. Mano, pão do céu. Mano, ping não voga nada, mano. Às vezes o ping é até melhor pra quem tá com ping alto. Tá montado, Nery. Tá montado, Nery. Tá montado, Nery. Não, né? Quando você sai assim não tem como mais falar. Só quando acabar a partida. Quando vem se desligado, 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 desligado. Mas aí, eu vou ficar meio... Tem dois sentinelas pra defender o avião. Ah não, conte com... Eu não sou sentinela não. Hum. Não fizeram nem isso. Não tem skin do chamber. Ué? A skin do chamber. Pare de pra cá. Mano, pra cá. Ai, ai, ai. Ai, que no chão. Flick. Fumaça diva. Frit banheiro. Frit banheiro. Tem, tem. Tem ali já. Pô. Viper no meio. Ai. No meio. Tem... Que o Joy ali. O Joy e Viper no meio, mano. E o Bridge tava no banheiro. Mas acho que eles vão virar. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, ó. Eu fico, eu fico. Ah, tem aqui também. Tem banheiro também. Banheiro. Calma, calma. Não abre não. Deixa que abre o banheiro. Deixa que abre. Tem crise. Agora sim. Boa. Lá de lá. Dois, dois, dois. Ai! Spike no chão, ah. Pode ir mesmo. Olha, olha onde tá, olha onde tá. Olha onde tá. Lá vai, Falcão. Cesta um inimigo. Ah! Ah! Ai, que bomba lá! Ah! Nem ficou parado. Temos só um botão direito. Aonde eles vão dessa vez? Nossa, mas foi um tapa na Viper. Ah! Tinha um miado já, ela. Tá bom. É Nelly, você vai poder falar só no chat. É, tá bom Nelly. Faz outro ace aí, é nóis. Vai lá. Deixa eu ficar aladinho. Deus, que fake dos deuses. Vou ficar aladinho de Judge. Ah, o Nelly já tá de Judge. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Tem aqui. Inimigo do B. Voltou Nelly, voltou. Se quiser voltar, valorizar. Lançando fumaça. Consegui. Boa, 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 boa. Ó o Mike, a gente tá aqui fazendo porra. Caralho, é entrada B, velho. Entrada B, eu vou. Ih, porra. Que joia que se vire. Plantando aqui, plantando. Lançando fumaça. Tá no jardim. Estimulante aqui. Spike plantada. Que que o jardim? É um deles, o jardim. É? Lá vai. Tchau. Essa é o mínimo. Clique aí, ela tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima. Clique aí, clique aí, clique aí, clique aí. Clique aí, clique aí, clique aí. Deixa ela vir, meu filho tá aqui. Tá carregando. Desculpe se eu agarar festa. Eu vou reclamar aqui. Não, Judge aí. Me dá a Judge. Me dá a Judge. Alguém pega a minha Bulldog. Alguém quer gosto? Cadê a? Pegue aí, pega aí, Bell. Tá, Bell. Quero, quero o Ghost. Cadê a Judge? O Ghost tá aqui. Eu vou me matar no... Eu vou me matar no portal, viu, Nery? Pode deixar. Eu fico aqui na rua agora. Não, não, não. Aqui não, aqui não. Mira, mira... Alguém vai pra lá, vai pra lá. Alguém vai pra lá. Vai pro ágil, dá um help no ar. Ou fica meio, sei lá. No ar? Você tá de brincadeira comigo? É. Tem aqui também. Tem passo aqui também. Tem passo aqui também. Neon entrou, Neon entrou, Neon entrou. Neon entrou, Neon entrou. Pode ir lá, ó. Wee, wee. Não vou conseguir ajudar, velho. Tem meio, tem meio. Ah, banheiro e meio, mano. Câmera derrubada. Spike lá, Spike lá, Spike lá. O Breach tá aqui, o Breach tá aqui junto com o Neon. Tá girando, tá girando, tá girando. Tem banheiro mais um. Um banheiro. Ah, mano. 46 no Breach, mano. Plantando, plantando, plantando. Pode ter comida aí, velho, cuidado. Spike plantado. Um, ele pãochou. Deixa ele lanchar. Vai, Falcão. Alguém tá vendo a Spike? Não. Vamos pingar pro C. Ladinho, ladinho. Ah, ladinho, velho. Pega o meia pro CT. Pega o meia pro CT. Tá com o que, velho? Pera aí, faz metade aí. Aí, Júlio. Pode pegar, pode pegar. Pode fazer. Nossa, mano, que timing. Min, vem que eu não ganhei, pá. Eu tirei a mira, mano. Falei, pô. Me dá a Judge. Pai sabe o que faz. Parece que esses estranhos... Um monstro. É, Bia. Não são os primeiros. É, duas Alps. Compre aí, beba. Valeu. Nice. Boa, time. Nossa, mano. É cada fio que os cara nem imaginam. E vai rolar a festa. Não é, ontem que a gente tava jogando que o cara fez um fio em pé ali, mano? Ah, sei lá. Sei que o cara fez um fio em pé. Quem diria. Ai! Nossa, tem aqui. Porrada. Boa. Nossa, mãe. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem pra curar. Vem pra curar, Bel. Vem pra curar, Amiga. Tem meio? Larga a câmera aí. Larga a câmera aí. Larga a câmera aí. Só pra dar uma olhada. Ali. Aqui o Joy. Vem curar, Amiga. Tem lá. Anel, 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 anel. Atrapalhei aí, né? O Chamber. Pera aí. Boa. Cesta é um. Boa, Nery. Boa, Nery. Magistral. Boa. Boa. Magistralis. Match points. Vocês merecem a vitória. É só oficializar. Vocês merecem a vitória. Vocês merecem a vitória. Com o Nery lá. Ah, não. O Nery não tá ali que o Joy. Não é possível que esse cara não vem aqui, velho. Perdeu duas lá no... Ah, pega, né? Não, também é. Me ferrei, amigos. Pô, tem logo um moleque louco. Se chega o Estevão. Fica usando ele direto. Inimigo não vê. Sabia. Tem aqui. Tô contigo, tô contigo. Ah, o Nery é louco, mano. Vuma sativa. Vuma sativa. Pra mim. Tem aí, Bel. Tem passareta. Quer bangar, Bel? Quer bangar uma? Quer bangar uma? Aí ele... Passareta do Ruka. Passareta do Ruka, passareta do Ruka. Pois uma pra outra. Fumaça ativa. Ah, a torre deu que o Joy tá mirado ali. Ah, na hora que eu tiro a cara, velho. Deve suas costas, Bel. Perdi toda hora pra um tapa. Achei você. Boa. Ah, toma, toma, toma. Boa. Tão os dois, peraí. Tão pra aí. Tão pra aí, pare. Pode ter virado mesmo. Vai lá, ela recolheu. Ela recolheu a torreta. É A. Pode ir. Ela recolheu. Pode ir A. A câmera foi destruída. Plantando, plantando, gente. Não, não. Plantando agora. O Geek tá plantando. O Geek tá plantando. O Geek tá plantando. Spike plantada. Ah, não. Sem nele, sem nele, sem nele. Peguei. Boa, Bel. Sem nele. Ai. Que isso, amassou. Que isso? Ai, salve tá aguentando, meu filho de seu. Que que? Nobo defuso, nobo defuso. Defuso, é nois. Boa time. Miguel, 20 kills. Caralho. 6, barra 6. Barra 6. Barra 6. Barra 6. Você estava no caminho. Agora vai dar ouro. Foi inevitável. Ah, não. Eu tô muito bom de tinta, né? Miguel é um menino de ouro. Quando derreter, dá uma, né? Quer ver? Vai subir pro ouro. Olha lá. É louco. Eu tô no começo do...